O que a presidente aponta é a necessidade de ter muita responsabilidade. Apesar de ser um ano de eleição, ainda o ano passado ela fez uma reunião com o Colégio de Líderes da Câmara e do Senado e nesse Colégio de Líderes ficou claro a necessidade de, em 2014, todos os poderes contribuírem para que a gente evite qualquer descontrole, ou seja, ter um cuidado para não criar despesas que venha a causar ainda mais problemas aos municípios e aos estados. Do outro lado, o compromisso dela como presidenta é de garantir as condições de um planejamento calçado naquilo que nós temos de receitas e, ao mesmo tempo, eu defendo que a gente possa, com isso, ultrapassar o período da eleição mantendo não só o crescimento econômico, mas mantendo um ritmo de crescimento nessa área da geração de emprego e renda em todas as regiões do país.